Salve Pro Players, sejam muito bem-vindos ao Gameplay de Noob. Eu sou o Rick, o Noob, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de poção aqui no canal. E a poção de hoje são as três poções de veneno. A poção de veneno 1, 2 e plus. Trazer pra vocês aí, rapidinho pra vocês, como é que você faz a poção de veneno. E vocês já sabem, meus amigos, se vocês curtem Minecraft e RPGs, aqui o canal Gameplay de Noob é o seu lugar, então já deixe o seu like, para garantir que você vai receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre depois das lives às nove da noite. Bom, vamos então para os ingredientes dessa poção. Bom, pessoal, como nós vamos fazer os três tipos de poção aqui de veneno, nós vamos precisar do dobro do material pra receita. Então vamos precisar, ao invés de três garrafas d'água, vamos precisar de seis garrafas d'água. Vamos precisar de dois fungos do Nether. Bom, vocês já sabem, o fungo do Nether é bem facilmente encontrado nas fortalezas do Nether, embaixo das escadarias. Vamos precisar de dois olhos de aranhas, facilmente conseguido aí matando as aranhas. Vamos precisar de um pó de redstone, facilmente conseguido aí minerando a pedra de redstone. E vamos precisar de um pó de glowstone, facilmente conseguido minerando o glowstone aí no Nether. Muito fácil, você encontra em abundância no Nether, pelas cavernas do Nether, no forro, no teto do Nether, até mesmo em alguns locais aí na parte baixa. Tendo os ingredientes em mãos aí, vamos para o nosso suporte de poções. Vamos colocar aqui as três primeiras garrafas d'água e os dois fungos do Nether. Após a fermentação, teremos três potes de poção estranha. Vamos tirar essas três garrafas de poção estranha e colocaremos mais três garrafas de água, para ficarmos assim com um total de seis garrafas de poção estranha. Agora vamos colocar lá em cima os dois olhos de aranha. Após a fermentação, nós já teremos aí três poções de veneno. Mas essa é apenas a poção com duração de 45 segundos. Nós vamos fazer as outras duas formas ainda da poção. Vamos recolher as três garrafas, colocar mais três garrafas de poção estranha e vamos fermentar aqui mais três poção de veneno de 45 segundos. Agora nós vamos colocar um pó de glowstone para transformar essa poção número 1 em poção número 2. Pronto, agora nós temos três poção de veneno 2 com duração de 22 segundos. Vamos colocar embaixo novamente três poção número 1 e vamos colocar agora o redstone em cima para a gente fazer aqui a poção plus. Pronto, agora nós temos três garrafas de poção de veneno, poção venenosa de duração de 2 minutos. Essa aqui é a poção plus. Só lembrando pessoal, é meio óbvio isso, que se você tomar essa poção, você vai se envenenar e você vai sofrer dano por envenenamento. Isso é bem óbvio, né? É óbvio isso daí. Então se você quiser causar dano ao seu inimigo, você precisa fazer a poção arremessável. E como todos já sabem, para fazer uma poção arremessável, basta você pegar qualquer poção e adicionar ali a pólvora. Mas, caso você não saiba como faz, vamos mostrar aqui para você. Vamos pegar aqui as três garrafas de poção que a gente quer transformar em poção arremessável. Vamos pegar essas três aqui e vamos adicionar a pólvora em cima. É só a gente aguardar a fermentação e ao final você terá aí três garrafas de poção arremessável. Aquela poção que você pode utilizar no zumbi, pode utilizar no seu inimigo aí, sem causar dano em você, a não ser que você passe no local onde você jogou a poção. Aí o problema é teu. Mas, você terá sua poção de veneno, sua poção venenosa e arremessável. Bom, é isso aí meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem o vídeo com os seus amigos. E se você for novo por aqui, clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da família Gameplay de Noob. Venha ser mais um amigo nesse nosso círculo de amizade que cresce cada dia um pouquinho mais. Bom, mais uma vez muito obrigado a todos os amigos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus.